Olá, vamos para mais uma aula de arte. Hoje a Tia vai confeccionar um cachorrinho em forma de cune. O que a gente vai precisar, Tia? Uma folha branca, certo? Que a gente pode pintar, tanto com tinta ou com lápis. A gente pode pintar. Hoje a Tia trouxe essa daqui e a Tia achou aqui azul. Então a Tia vai fazer azul. Eu preciso de quê? Eu preciso de um quadrado. Eu preciso de lápis, tesoura, cola e um lápis preto, tá certo? Ó, para mim fazer, Tia vai fazer a seguinte, ó. Vai fazer um quadradinho certinho para fazer um cone desse cachorrinho. A Tia vai ter que medir certinho para ficar bem bonitinho, ó. Tá vendo que a Tia está fazendo um cone? Ó, aí a Tia é que fez um quadrado, fez um quadrado. Tia agora vai cortar, ó, para arredondar esse meu quadrado. Olha aqui, tá certo? Ó, a Tia fez aqui. Ô Tia, vai fazer agora o quê? Eu abro e faço o meu cone. Isso mesmo. Eu fecho aqui, ó, o meu cone, ó. Eu vou fechar meu cone, fazer um conezinho bem bonitinho, para o meu cachorro ficar bonitinho. O que é que eu vou fazer agora? A Tia vai botar uma colinha. Isso mesmo. Só precisa, porque como é papel, essa colinha branca dá para colar, tá bom? Isso aqui vai ficar atrás do meu cachorro. Isso mesmo. Aí, Tia, com aquela folhinha branca, a Tia vai fazer isso aqui. Isso aqui é o bigode do cachorro. Aí, o que a Tia fez, ó, o molde dele? Ó, uma folhinha branca. A Tia vai pegar um outro pedacinho de branco, ó. A gente vai, ó, formar, ó. Tá vendo? A gente dá como se fosse fazer um óculos. Puxa aqui, entrou, saiu. Foi lá para cima, ó. E a Tia fez assim, tá certo? Porque aqui em cima a gente vai fazer uma bolinha também. Ó, a Tia vai cortar, ó. A Tia vai cortar aqui, ó, esse quadradinho. Ui! Tá aqui, ó, o meu cone. Tá? Eu vou ajeitar aqui, porque ele não tá bem... Ó, a gente ajeita aqui, tá certo? Ó, embaixo. Ele fica em pé. Ele tem que ficar em pé, tá bom? Aí a gente vai ajeitando depois que a gente fez o funil, o cone. Olha aqui, ó. Muito bem. Vai ficar, deixar bem retinho para ele ficar em pé. A gente vai cortando. Tá vendo como ele fica em pé direitinho? Aí a Tia não marcou o bigode, ó. A Tia vai fazer assim e cortar. Ó, a entrada. Tia vai, ó, cortando. E, ó, o bigode do meu cachorro. Olha aqui. Tia agora vai passar cola. E aqui é a boquinha do meu cachorro, né? Ó, a Tia vai fazer aqui, tá bom? Depois a Tia vai pegar um círculo. Olha aqui, fazer um círculo. Este círculo eu vai precisar que seja pintado. Como a Tia trouxe o preto, ó. Aí a Tia, ó, vai, ó, pintar. O focinho do cachorro normalmente ele é pretinho, né? Dependendo da raça, ele é todo pretinho, né? Ó, aí a Tia vai, ó. Olha. Tá vendo que a Tia tá fazendo? Tá vendo que tá em cima? Olha aqui. A Tia vai colocar atrás cola. Tá vendo? E acima aqui, ó, a Tia vai colocar o meu. Muito bem. Agora a Tia vai fazer o quê? A Tia vai pegar e vai fazer o olhinho. Ó, a Tia vai fazer assim, ó. No branco, a Tia vai fazer assim, ó. Olha aqui, que bom. Tá vendo o olhinho? Aí aqui, se a Tia dobrar esse daqui, a Tia corta logo dois. Olha aqui. A Tia não já desenhou? Tá vendo, ó, ó. Isso. Ó. Ó, a Tia cortando o olhinho, tá certo? Não precisa ser grande, porque o cachorro, se vocês fizerem grande, vocês podem cortar ele maior. O olhinho. A Tia vai botar cola aqui, um pouquinho de cola, tá, gente? Não bota muito, não. Aqui, um do lado. E outro do outro. Cadê o outro banquinho? Olha aqui. Aqui, isso aqui, ó. E a Tia agora vai fazer a orelha do meu cachorro. Peraí, que não terminou o olho, não. Eu tô deixando secar, tá certo, gente? Aí eu vou fazer a orelhinha. Como é que eu vou fazer a orelhinha, Tia? Aquele molde que a Tia botou. A Tia vai fazer o seguinte. Vai cortar o restante do meu azul. Porque a orelhinha vai ficar da cor do corpinho. A Tia vai, ó, cortar aqui, ó. Tá bom? Olha como a Tia corta. A minha orelhinha do meu cachorro. E essa orelhinha vai ficar atrás do meu cune. Certo? Ó. Ela vai ficar atrás da minha orelhinha do meu cachorrinho. Ó. Deixa colar direitinho, tá? Porque cola normalmente. Aí agora, Tia vai, ó, pintar embaixo aqui do olho, ó. Como se estivesse fazendo uma bolinha. Olha aqui. Muito bem. Olha, 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 olha. Muito bem. Olha aqui. Tia pintou. E aqui está o meu dog. O meu cachorro. Muito bem. Gostaram? Vamos fazer. Ó. Ele também, ó, pode ser feito como um fã. toche. A minha orelhinha pra baixo. Deixa eu botar pra baixo aqui, ó. E é um fã toche. Gostaram? Vamos fazer. Muito bem. Beijo e até a próxima aula.